Para quem quiser entender, nós estamos terminando aqui a dinâmica do segundo acampamento, bem próximo do cânion aqui no Rio Grande do Sul. Então aqui já está a nossa fogueira, a lenha separada, a lenha de gravetinho. Lá a nossa cozinha, com a água, o fogão, já que o nosso fogareiro quebrou. A gente fez um fogão a lenha, daqui a pouco nós vamos cozinhar. Tem o nosso vassourão ali para deixar organizado, a varanda na frente da barraca. Olha o cabelo varrendo. É isso aí, a gente está aqui, a nossa barraca montada de novo. Novamente a gente montou a barraca, ela está meio bamba assim, essa barraca não foi a melhor opção. A gente devia ter pego a do Estevão, o Estevão estava em bem melhor estado. Mas paciência, estamos dando jeito, a gente está se virando, dá para dormir em três aí, está bom. E aí do lado aqui a gente bota as mochilas todas, depois envelopa com a lona, para não ocupar espaço dentro, que já é apertadinho. E essa é a hora mais gostosa do acampamento, que a gente já fez tudo o que tinha para fazer, arrumou tudo. Ali a gente tem uma geladeira, que é o riozinho, que já está com a cachaça e a água gelando dentro. Então a hora que a gente, agora em diante, só vai curtir, fazer a fogueirinha, tomar uma cachaçinha, comer um feijão e contar a história. Aqui está o feijão já separado, feijão, cebolinha, alho, costela, limicinha blumenau, arroz, vai ser um arrozinho com feijão, coisa mais linda do mundo. Chefe Carlão aí na cozinha, temperinho, queijinho para botar dentro. E ali a nossa neblina, que dá um clima assim bem escocês, uma coisa meio walking dead. Atrás da gente tem uma floresta assim meio macabra, a gente está vendo quem é que vai ter coragem de dar uma volta ali dentro. É bem, 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 parece que vai sair um zumbi daí hoje à noite. O legal é ter, o legal é essa emoção.